Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Eutrade. Sou Alexandre Castro, criador do curso de graduação em mercados financeiros globais, Doni Trader. E hoje vamos analisar o par NZD-USD para o dia 23 de setembro de 2015. Gráfico mensal, nós temos o preço testando o nível de suporte respeitado no passado. Então, em uma região aqui, nós podemos até traçar, na verdade, uma zona importante. Nós tivemos esse toque nesse nível e que ele tocou nesse nível, criando essa região, uma zona importante de suporte. Em gráfico mensal, nós já podemos observar que houve uma rejeição do rompimento dessa zona de suporte, fechando o mercado, está com uma longa sombra inferior. no Kendo mensal. Gráfico diário. Nós podemos ver essa tentativa de rompimento desse suporte, o preço voltou a trabalhar acima. Aqui eu posso... sinalizando esse nível de suporte que nós traçamos com base no gráfico mensal, por coincidência aqui, ele se tornou um suporte também do diário, um nível de suporte do gráfico diário, que agora está se tornando uma resistência. Então, chama a atenção que no dia de ontem, o pregão de ontem, nós tivemos um Kendo de força, onde fechou exatamente nesse nível de resistência, o preço tentou ultrapassar, deixou uma pequena sombra superior e fechou quase aí, ou praticamente, em cima dessa região, dessa linha de suporte, do passado e que agora se tornou uma resistência. E no dia de hoje nós tivemos o preço, uma tentativa dos vendedores empurrar o preço para baixo, mas os compradores, eles retomaram o controle, deixando, nós sabemos, através dessa longa sombra inferior, e fechando com um pequeno corpo, e bem próximo, ou, vou deixar eu dar um zoom, um pouco acima do fechamento do dia de ontem. Então, provavelmente, nós podemos ter aí uma retomada, uma correção dessa perna de baixo, essa é uma sinalização, e o fechamento amanhã, a abertura amanhã acima desse preço de fechamento de hoje, o preço trabalhando, nós podemos aí ter novos níveis de preço aí, buscando novas alças. Esse vai ser um nível de resistência importante, nós podemos pegar esse fundo, e os 38%, claro que isso mais a longo prazo, 50% vai ser um ponto importante, e os 38%, região de 38%. Nós podemos pegar esse número redondo, 69,400, perfeito? Então, está lá, essa é a nossa primeira resistência importante, como é no gráfico diário, nós estamos aí a 120 pips, é um alvo interessante no intraday, porque a gente está buscando aí movimentos de compra. Vamos acompanhar então a movimentação do NZDUSD para os próximos dias.